Saudações cristãs a todos aqueles que nos assistem, eu me chamo Marcos Ops do canal Espada Triunfante e estou do lado do Wagner. Wagner, qual o nome do seu canal? Bom dia pessoal do canal Espada Triunfante, é um prazer estar aqui Marcos, obrigado, bom dia para você meu querido, meu canal é Wagner Pedro Explicando. O nome do canal é Wagner Pedro Explicando, já indiquei aqui no canal, ok, vocês podem ter lá variados assuntos, mas você perde mais na teologia ou não? Tem também, vai na playlist lá, você vai verificar, a gente fala de muitos assuntos, a gente está sempre estudando, está sempre pesquisando, para trazer informação mastigada para você aí, nosso seguidor. Ok, tem bons canais aí na internet, existe muita coisa ruim, mas existe muita coisa boa, você tem que filtrar isso na sua casa também, para trabalhar com a sua família, para trazer edificação espiritual, isso nós estamos falando com cristãos, tá? Pessoas que não são cristãs também são bem-vindas aos canal, a esses canais citados, como Espada Triunfante, Wagner Pedro Explicando, tá? Mas a tonalidade é uma visão, a cosmovisão cristã, né? Então, as pessoas de todos os créditos são convidados também a ouvir a boa mensagem do Cordeiro de Deus. Wagner, explica para nós aí sobre esta associação tão pertinente aí que existe dentro da polícia militar. Bom, vamos lá, a gente vai falar hoje sobre capelania urbana. O que que seria a capelania urbana? Seria a evangelização em repartições públicas. E hoje a gente vai falar especificamente no que diz respeito à evangelização de militares, que já é um projeto que tem crescido e no final a gente vai contar aí com o seu excelente depoimento que vai abrilhantar esse vídeo. Mas sem mais delongas, um pouco da história, né? A Associação dos Policiais Militares Evangelhos do Estado de São Paulo, conhecida como PEMES de Cristo, nasceu na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, no bairro de Água Fria, Zona Norte de São Paulo. Ali, durante anos, os cadetes dos PEMES sentiram a necessidade de compartilhar suas dificuldades e experimentar de uma reunião, né? Que era inicialmente semanal, e cultivar e meditar a palavra de Deus. Essa iniciativa, ela se tornou mais consistente no ano de 1992. Inspirou na história bíblica de Nenias, um homem que imobilizou famílias em Israel, na reconstrução do templo e da mulher de Jerusalém. Então, 74 militares iniciaram esse trabalho, que hoje é conhecido como PEMES de Cristo. Mas a associação, ela é formada por policiais militares de diversas denominações evangélicas cristãs, mas em parceria com voluntários abnegados, assim como eu, que não recebo nada, mas eu costumo dizer o seguinte, quem não serve para servir, não serve, né? E voluntário, ele não tem preço, ele tem valor. Então, os PEMES de Cristo atuam em todo o estado de São Paulo, por meio de núcleos, unidades, dentro da polícia, onde os capilões militares ou civis realizam em conjunto, com comitante, reuniões semanais, que a gente denomina Momento com Deus, para reflexões e orações bíblicas, para trazer um elevo espiritual à vida desses homens que têm um trabalho tão estressante. Então, estão visitados nos quartéis. Exatamente, unidade militar, onde há culto de ação de graças, e também a gente atua fora, em vigílias, visitas, solenidades, sepultamentos, né? E os principais braços da associação, os capilões PEMES de Cristo, dedicam-se a prestar apoio aos agentes necessários com problemas pessoais, né? Não só aos policiais, mas aos seus familiares. Então, o que acontece? Os PEMES de Cristo é praticamente pioneiro nessa visão aí, dentro da repartição militar. Quando eu frequentava o PEMES de Cristo, parece que tem outros países, né? Existe no mundo inteiro, dentro das Forças Armadas, né? Mas nas polícias estaduais é mais difícil. E ao longo da história, os PEMES de Cristo conduziram vários projetos e ações para alcançar cada vez mais a família do policial militar em São Paulo. E em 2015, a associação deu um passo importante com o projeto Polícia e Igreja, né? Aproximando mais ainda a igreja, ou dizer, podemos dizer, aproximando mais ainda os policiais da igreja, né? E os PEMES de Cristo, com esse projeto, em 2017, já alcançou, até 2017, 22 regiões do estado de São Paulo, né? São mais de 500 igrejas, diversas denominações, que participam desse projeto, repito, de forma voluntária. Na prática, os PEMES de Cristo, eles promovem encontros com os comandantes de polícia, os comandos de cada região, para aperfeiçoar e ver qual a necessidade dentro da polícia, né? E os voluntários são treinados também pela associação, os pastores são treinados pela associação para prestar uma assistência técnica, espiritual e emocional, e mobilizar suas igrejas para interação de forma produtiva com a polícia militar, usando o bem-estar comum e a melhoria de qualidade de vida. E qual que foi a ideia de trazer esse tema hoje? Porque ao meu lado está alguém que militou por muito tempo, na fé cristã, continua militando, ele continua ali como Paulo Apóstolo, combatiu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, na fé. Só que na vida prática também, aqui eu estou ao lado de um guerreiro, né? Dentro do militarismo, eu uso o jargão sobrevivente, né? Porque até trazendo à tona aqui, vocês devem ter conhecimento público, o Gabriel Monteiro, aquele jovem militar no Rio de Janeiro, né? Que tentando fazer a coisa certa, ele está sendo ali, pelo fato também de ser um cristão de direita, está sendo ali massacrado, né? E eu estou ao lado aqui de um sobrevivente que vai estar fechando a cereja do bolo desse vídeo, dando o depoimento pessoal de quem é? Nosso amigo Marcos. Então, a palavra de Deus, ela nos diz, em Romanos capítulo 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, parafraseando, né? E os que resistem, trarão sobre si mesmo, condenação. Em si, eu não estou aqui, neste momento, para fazer uma exposição exegética do texto. Mas, eu acho impressionante, Wagner, que quando você conversa com alguns crentes modernos, eles estão dizendo aqui que o texto não está falando do Estado. Não está falando, de certa forma, da polícia militar, ou seja, daqueles que protegem a nação através de ordenação de Deus. Eles têm uma relutância com isso daí. É impressionante, né? Talvez seja o século XXI, uma era tão, assim, superficial, né? Do que tange a teologia bíblia. Talvez isso seja o motivo. Mas, para você que está assistindo este vídeo, e possivelmente pode ser um policial militar, ou você mesmo que não é policial militar, eu servi a corporação por mais de 25 anos, saí na graduação de sargento, sempre de rua, foi muito raro trabalhar interno dentro da polícia militar, sempre trabalhei na vida externa, gostava de combater o bom combate real, né? Combate mesmo, verdadeiro. Ali você, então, eu gostaria que você, que é cristão, você que é cristão, principalmente, você entendesse que um dos trabalhos mais difíceis de exercer é trabalhar na polícia militar do Estado de São Paulo. Mas não só do Estado de São Paulo. O Brasil é um país, um dos países mais violentos do mundo. Alguns dão taxas de 60 mil assassinatos, homicídios, ano. Eu fico meio cético com essa taxa, mas vamos pôr aí 50 mil, 40 mil que fosse. Já é um absurdo. É um absurdo. É uma guerra. É uma guerra. Porque em países até que estão em guerra, não morre isso por ano. Para para pensar. 50 mil é um estádio de futebol lotado, talvez, do Corinthians, eu não sei se lá cabe 50 mil. Mas 50 mil pessoas, gente. Para para pensar nisso daí. Contanto que países aí fora, principalmente alguns europeus, você tem uma taxa ali praticamente insignificante de homicídio. Então, nós vivemos num país extremamente difícil de viver. Sempre há esperança. O Brasil pode mudar um dia. Mas as minhas experiências lá foram, assim, boas e ruins. Como cristão, eu sempre digo o seguinte. Você que é pai e você tem um filho que quer entrar na polícia militar, não é porque não é uma boa instituição. Não é porque algo é honroso. É honroso ser polícia militar. Só que você vai ter que saber se realmente a vida espiritual dele está boa. Se ele consegue andar com Deus na dificuldade. Porque nós vivemos no meio de umas igrejas hoje neopentecostais que só pregam triunfalismo. Vai lá que é benção, irmão. É benção, é benção. Só que a realidade dos fatos é que nós não vivemos dentro de uma bolha. O cristão não vive dentro de uma bolha. Ele está isento de sofrimento. Então, você tem que ver se realmente é chamada, é vocação. Se você tem que passar a polícia militar, porque senão você não vai aguentar. Você não vai aguentar o tempo. Entende? A polícia militar é um lugar que é bem diferente da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, Wagner, é assim. Ela foi alienada pelo esquerdismo. Nós sabemos disso, mas não é só isso o motivo. É um Brasil onde tem as maiores diferenças sociais do planeta. Então, isso cria um problema de convivência com a sociedade. Você vai abordar alguém, o cidadão já apela... Ah, é porque eu sou negro que você está me abordando. Entendeu? Essa é a situação do Brasil. Ele se acha pobre, negro. Às vezes, o cidadão, por ser homossexual, você vai abordar... Por que você está me abordando? Eu sou homossexual. Então, assim, é difícil a mentalidade brasileira. Lidar com a sociedade brasileira é difícil, na rua. Então, você que, às vezes, vê noticiários na mídia, nem sempre, é o que eu dizia aqui em casa, nem sempre aquilo representa a verdade. Ah, o policial deu um tapa na cara. Você viu? Em cima da grávida. O policial, esse dia passou. O policial, em cima da grávida. É lógico. Você pega uma parte da fita e faz a edição. Tem preciosamente. Você é louco. O cara é um animal. Só que, espera aí, voltando lá atrás, ela reagiu? Ela saiu correndo. Ela não quis ser presa. Ela estava com droga no corpo. Então, eu passei isso na rua. Então, eu posso dizer para vocês que boa parte, não tudo, logicamente, boa parte que acontece na rua não é verdade. Tá bom? Existe policial mal profissional. Existe. Existe. Mas não é a escola da polícia que ensina a ser um mal policial. Toda escola da polícia unital ensina você a ser um ótimo policial. E cidadão, né? Passando valores essenciais. E essa entidade que você citou, ela ajuda muito a corporação. É um relevo espiritual. Agora, pessoal, é o seguinte. Vocês têm que valorizar essa profissão. Porque, às vezes, a gente valoriza a toga do juiz, a beca do advogado, o guarda-pó do professor, mas valorize a farda do polícia. O policial não é o seu inimigo. O policial é o guardião da sociedade paulistana aqui. A polícia do estado de São Paulo. Vai acontecer de ter policiais agitados? Exatamente. Vai acontecer. Só que a polícia é um herói. É só você pegar o momento de pandemia que nós estamos vivendo aí. O que foi dito acerca dos policiais, né? Que os policiais, eles não vão parar, né? É como se estivesse dizendo. Eles são os imortais. Nem coronavírus pegue em polícia. Então, valoriza a polícia. Palavras, palavras de um advogado. Ok? É bom frisar aquele advogado. Uma vez eu fui abordar um advogado, Wagner. Foi precedente. Meu, eles não gostam, cara. Você já percebeu? Alguns não gostam? Mas tem que ser humilde, né? Não, não. Eu sou advogado. Ué, mas... Ninguém usa a carteira da OB na testa. Então, é isso aí. Tamo junto com a polícia militar. E esse vídeo é para conscientizar você desse trabalho lindo, maravilhoso da associação. E também para você trazer essa reflexão sobre o excelente trabalho da polícia, ok? Meu forte abraço aí. Ok. E passo para o nosso companheiro fazer as considerações. Ok. Wagner, obrigado por ter vindo no canal. É um prazer. Esse vídeo vai tanto para o canal dele como para o canal aqui, o Espada Triunfante, ok? Vocês poderão acompanhar, deixar os seus comentários, positivos ou negativos. Você não precisa concordar com a gente. É bem? É bom sempre frisar isso quando eu faço meus vídeos? Ora, se você quiser deixar aí um comentário... Eu nunca... Não me lembro de ter tirado comentário de ninguém no canal. Tem pessoas que vai lá, né? Bloqueia no Face. Eu costumo não bloquear. Eu costumo responder. Respondo com educação, tá? Respondo. A pessoa não é obrigada a concordar conosco, não é isso? Exatamente. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, deixa lá seu like, seu joinha. Se inscreva no canal. Deixa seu comentário. Deixa sugestões de vídeo. E, sobretudo, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo é muito bom. Ok. Fique na paz. Deus abençoe grandemente. E até o próximo vídeo. Amém. E até o próximo vídeo.